É ruim você sair como impostor sem... Será que ele não matou ninguém? Não, não, deve ter matado, mas não naquela hora, entendeu? Perceberam que era ele que eu acho que ele não tava fazendo essa votagem Aí já até saiu da partida Provavelmente esse cuzão foi duas vezes, agora ele não é mais, ele fica nessa Ah, mano, para aí de sair da partida, velho Aí depois quando volta a partida, não fica ninguém na partida Ó, o creme tá fazendo as beiras O que? Não, mas o lixo na cantina não tem nada a ver O lixo na cantina não é vizinho, só no depósito Uau, que é o seu Zé saiu? Não, mas não, mas não tem nada a ver 什 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. É sempre assim, velho. Ah não, mano. Esse jogo tem contra mim enviado. Tá correto, vou ficar aqui. Tchau, tchau. 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 Não é, El? Não é que eu fuz metadeva, aí não é que eu me matar. Só mano, não é que eu me matar. Se roxo... Você era de quem? Oxe. Ó, vou dar uma dica para você. Você quer? Não, calma. GZ. GZ. Eu desconfio das pessoas que pegam três, quatro vezes. É tudo... ...a luz de rádio, que não é possível. Ah, minha selfie. sigh GZ rebote... ...vote... cough... cric mais cálcio c dulc ... ninguém foi jetado. O cara que é, já foi lançado aí todo mundo, só que já me suspeitou ali. É um roxo mesmo. É um dos dois, ou é o roxo, ou é a... sei lá, não esqueci a cor. Ah, cinza. Isso. O que é? 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 Eu vou ficar deitada aqui, eu não vou mais comer nem nada, que aí eu posso ter as mãos para jogar e nunca mais vou cair nele. Fala aí o nome do HCL, né? Fala aí. Ah não, vou tirar essa menina Chips Girl Não, vai tomar no rabo Não, só fico falando que ela é a Barbie Mundo na lua, ela que votou contra mim Essa aí, tá ardada Não, ela vai falar que é a Barbie Assim, né criança Não Não, ela é a Barbie Começa Tá doido Não, ela vai falar que ela é a Barbie Vai, não vai entrando não HCLWDG Aqui, tá certinho, não tá entrando Não, mano, não tem como HCLWDG Não, não tem como Não, não tem como Faz de novo Rapido, não Olá Agora não tem como Agora não foi do jeito nenhum Não, não Engenheiro Engenheiro Tá engenheiro Olha lá Vai falar que foi porque é você Que vem Por isso que eu faço isso Tira o vermelho Você passou Você botava no vermelho Sabe raiva Não, não tem como Tirar o vermelho Tirar o vermelho Vai correr Tirar o vermelho Nerelo Ai, já tô no esquivo Se você tivesse tirado No tabinete Nossa, agora eu não vi quem Eu vi só esse negócio de fone Ai, ó Parecia que era um medo seu Tira o vermelho 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?